Para o brasileiro, o Cidade Alerta passou a fazer parte de uma rotina quase indispensável. Seja em casa, nas lojas, nos bares, a população para para saber o que é que movimentou a cidade e vai virar primeira página dos jornais do dia seguinte. No Repórter Record de hoje, você vai saber como é que se faz esse telejornal. Você vai entrar comigo nos bastidores do Cidade Alerta e vai conhecer de perto o exército de profissionais que estão empenhados na dura batalha de colocar o programa no ar, todos os dias. Tem muita gente envolvida no processo e a emissora chega a aparecer até em uma pequena cidade. São profissionais especializados em tantas áreas que com certeza você vai se surpreender. Então vem, vem comigo, eu vou te mostrar esse mundo, esse mundo mágico da televisão de verdade. Vamos ver, passo a passo, como é que o programa acontece. Vem comigo, por trás das câmeras. Você já esteve nos bastidores de uma emissora de televisão? Se a resposta é sim, você já sabe do que eu estou falando. Agora, se você nunca esteve, hoje eu vou te mostrar como é feito um programa de televisão. E não é qualquer programa, não. É o Cidade Alerta. Talvez o mais tenso, o mais nervoso telejornal da televisão brasileira. Afinal, o Cidade Alerta é um jornal policial que lida com situações duras, dramáticas do nosso dia a dia. Você vai conhecer o trabalho de repórteres, editores, negraquistas e diretores de TV. Prepare-se. Prepare-se porque no mundo do Cidade Alerta, o batimento cardíaco aumenta e a pressão arterial sobe. Seis horas da manhã. A equipe da chefia de reportagem é a primeira a chegar à redação aqui em São Paulo. É aqui onde começa a corrida contra o relógio. Jornalistas experientes, eles terão poucas horas para produzir as reportagens que você vai assistir na próxima edição. Nessa hora ainda, final da manhã, já está com a cabeça quente, já não? Já está bem quente, já deu para agitar bastante o dia. Amanhã está bem agitada. Normalmente o que você faz quando você chega aqui na redação? Eu já tenho o pessoal da madrugada, né? Tenho a equipe da madrugada, eu já dou uma olhada, vejo o que foi feito na madrugada e já tento recuperar o que não foi possível fazer na madrugada, eu já tento recuperar para o primeiro repórter do dia, né? Ou então o factual. Se tem um factual forte, eu já apuro ele para ver o que está acontecendo, se está rolando mesmo, para decidir a primeira matéria, né? A primeira matéria que vai ser feita no dia. Então quer dizer que é 24 horas por dia assim na redação, o tempo inteiro entrando matéria, a gente ligando. Isso, o tempo inteiro, 24 horas, não para. E a gente ligando? Deixa eu atender. TV Record? Acabou. Qual é a maior dificuldade desse trabalho? A maior dificuldade é a gente, acredito eu, que depois de tudo isso ainda conseguir sorrir e conseguir olhar para as pessoas achando que um dia vai ser melhor, porque a gente trabalha com muita, muita, muita violência. Hoje virá a imprensa para dizer, precisamos de dois e oitenta para lidar na saúde. Coisa de louco mesmo pode ser vista nesta sala, onde existem rádios, televisões, computadores, telefones, tudo ligado ao mesmo tempo. Os rádios escutas passam o dia assim, enfrentando esse barulho infernal em busca de uma notícia. As informações começam aqui, na central informativa. A gente pega as informações daqui que saia, por exemplo, a gente fica sabendo de ter um bombeiro na cidade, de ter um incêndio na cidade de São Paulo, pela ronda que a gente faz todos os dias, de hora em hora. A primeira repórter que entra em serviço é a Silvana Silva. Às seis horas da manhã, ela também tem de estar a postos na redação. E hoje, particularmente, ela vai encontrar um trabalho duro pela frente. Para onde é que você está indo agora, Silvana? Para a unidade da FBM, imigrantes, onde desde ontem tem rebelião. Mais uma, já começa a semana com uma alva rebelião. Aí está ela agora chegando ao destino da reportagem. E o cenário é esse aí que você já conhece, e conhece bem. Carros e mais carros da polícia, e um clima tenso. Na rebelião que começou durante a noite, os fatos são narrados pela repórter logo que ela chega. Não só funcionários, mas também internos da própria TV. Enquanto as coisas vão acontecendo, a equipe do Link chega e vai estendendo cabos quilométricos, aciona o equipamento para transmitir ao vivo as cenas que já são destaque em todos os noticiários do dia. O cinegrafista, o assistente, o motorista, são profissionais que também não aparecem. Mas eles são tão essenciais, que sem eles, a reportagem não iria para o ar. O grupo todo, todo, tem de agir em conjunto, afinados, no espírito coletivo, o espírito de equipe, onde o trabalho de um completa o sucesso do outro. A grande preocupação que você tem como cinegrafista? De perder um fato. De perder uma coisa que a repórter esteja vendo e eu não pegar essa imagem. Eu ocupo com a luz para deixar ele bem à vontade, isso é uma imagem bem lítida, né? E várias coisas. O que ele precisar, eu estou aqui do lado, para ele contar comigo. Se de um lado o perigo e a coragem fazem parte dessa rotina de convívio, ao lado da violência, do outro lado, nem sempre esses profissionais estão imunes ao que presenciam. Nem sempre. todos procuram relatar com isenção de quem trabalha sério na realidade dos fatos. Mas, às vezes, a emoção é muito forte e não dá para aguentar. Eu quero meu filho! Eu quero meu filho! Eu quero meu filho! Eu vi! Ele estava com muito medo, ele chorou o tempo inteiro. Eu quero meu filho! É meu filho, gente! Faça o que ele fizer, gente! Ele é meu filho! Ele é meu filho! Oh, meu Deus! Não tem justiça nesse lugar! Não tem justiça! Eu lembro de um episódio de um rapaz que foi assaltado num semáforo e ele tinha um massaveiro e ele era um engenheiro. E a hora que eu cheguei naquele lugar, eu olhei e ali eu achei que aquele cara podia ser meu irmão, porque ele tinha todas as características do meu irmão. E a hora que eu olhei aqui, ele foi assim, poxa, não era ele, mas podia ser. Aquilo foi assim, eu sabia que não era ele, eu sabia quem era o rapaz, mas naquele momento eu vi que aquele cara podia ser meu irmão. É assim, a gente sempre acha que essas coisas acontecem na vida dos outros, que a violência acontece na casa dos outros. E na verdade, não. Pode acontecer a qualquer momento comigo, com você, com quem está assistindo. é comum a gente chegar nos lugares e as pessoas falam assim, poxa, eu assisto vocês, eu acho que isso acontece longe, mas de repente chegou perto. E esse é o grande medo que eu tenho. Eu acho que nenhum de nós está livre disso. A gente está cobrindo a vida dos outros hoje, amanhã um colega pode estar cobrindo a vida da gente, porque ninguém está imune a essa violência. Vem comigo e com o repórter Ulisses Rocha, que também faz parte do Cidade Alerta. A gente vai juntos para dentro da redação, na hora do jornal e para o ar. Vem comigo. O tempo é o principal problema do pessoal do Cidade Alerta. Fazer uma hora e vinte de jornal todos os dias não é nada fácil. Tudo na televisão demora. Para você ter uma ideia, cada minuto de programa no ar representa mais ou menos uma hora de trabalho. Por isso, por isso é preciso muita gente. Só aqui em São Paulo são cerca de 45 profissionais trabalhando no Cidade Alerta todos os dias. E mesmo assim, todo dia é uma correria, é uma correria. As ruas da cidade o motoqueiro corta os carros que vão à frente e parte em disparada rumo à redação. A missão que ele tem agora é entregar uma encomenda preciosa. algo tão importante que tem que ser tratado como um tesouro. Qual é o grande tesouro que você leva aí dentro? É uma fita com a matéria para o jornal. Você buscou essa fita onde? Eu busquei essa fita no centro da cidade. Foi com a reportagem? É, com a reportagem, exatamente. Qual é a prioridade que você tem nesse trabalho? É em torno do horário, né? Porque se a matéria cair, o motoqueiro vai ficar desacreditado, né? Agora, o motoqueiro nunca aparece, né? Com certeza, né? Ele está sempre escondido atrás de todo o acontecimento, né? E mesmo assim você se sente importante? Ah, com certeza, porque se um motoqueiro a reportagem não iria oar tão rápido quanto acontece diariamente nas emissoras, né? Na redação do Cidade Alerta os editores de texto e os editores de imagens esperam ansiosos a chegada da fita e ficam atentos ao horário. O maior sufoco é quando os minutos passam e a fita não chega. Cada segundo é importante e os relógios espalhados pelas salas são a lembrança. constante e o trabalho do jornalista é sempre uma corrida contra o tempo. Agora são cinco horas da tarde e esse é um dos momentos mais tensos para os editores de texto e os editores de imagem. Trabalham sempre em conjunto nessas pequenas cabines chamadas ilhas de edição. É o local onde ficam essas máquinas do sistema Betacan que é o material que vem gravado da rua e eles vão sendo verificados aqui e vão assistindo e é feita a edição ou seja o corte daquilo que vai para o ar e aquilo que não vai para o ar. O que você está fazendo nesse momento aqui Anael? A gente está fazendo a chamada decupagem da fita. Eu estou ouvindo o material bruto que veio da rua que o repórter produziu então eu faço mais ou menos minuto a minuto o que tem na fita eu anoto essas anotações depois eu escolho o que a gente vai editar o que a gente vai montar para o material que vai ao ar. É um trabalho difícil? Não depende às vezes desse caso não é uma coisa simples porque é uma entrevista só é uma sonora mas às vezes chega um material mais complicado que dá um pouco mais de trabalho. Agora nessas alturas pouco mais de 5 horas a gente está aqui te entrevistando te atrapalha isso? Atrapalha um pouco assim pelo horário mas no caso específico eu acho que não tem problema porque está fácil de resolver. Mas se fosse uma reportagem com duas, três fitas o que aconteceria? Ah, eu ia te expulsar daqui. O que é mais complicado na hora de editar? Pera aí para aí para aí você é louco eu estou pensando na matéria você vira assim e fala isso eu estou te atrapalhando? Não, é que é meio complicado horário de fechamento 5 horas da tarde você perguntou o que é mais complicado na hora de editar você vai prestar atenção é ou não não deu o que foi a pergunta? só responde para a gente o que é mais complicado na hora de fazer edição assim bem em cima da hora? Ter repórter na ilha esse é o principal olha o que é mais complicado nessa hora é o horário e principalmente a pressa porque a gente tem meia hora uma hora para pôr o jamão no ar daqui a pouquinho e às vezes o material é muito longo a gente tem duas três fitas às vezes do repórter na rua e chega a gente não tem tempo e dá para o pai então a gente senta dá play e tenta achar um ponto que seja mais forte pegar esse ponto e já para um dos editores chefes do programa a situação não é diferente todo o esquema preparado para o programa de hoje acabou de mudar da água para o vinho e o trabalho tem que ser todo refeito essa hora é o momento mais nervoso do Cidade Alerta porque é o momento do fechamento do jornal agora que a gente decide o que realmente vai a gente faz um espelho que é o nosso roteiro então agora que a gente fecha mesmo que a gente decide olha vai isso vai aquilo e hoje é um dia particularmente nervoso para a gente por conta dessa rebelião na Febem cada vez que acontece um fato novo na cidade que tem várias entradas ao vivo isso pode derrubar a programação inteira completamente completamente eu cheguei aqui na redação hoje às 11h30 da manhã eu tinha um programa no decorrer da tarde eu fiz um outro programa agora eu já estou com um terceiro um terceiro programa que pode ser esse ou não que vai ao lado o que você estava fazendo até agora que já terminou é matéria da rebelião de imigrantes foi bem imigrantes você estava fazendo o que que era? uma chamada ou o que? estava fazendo uma chamada estava fazendo uma chamada que entre as 17h30 mas você acabou de cair corri, corri e morri na praia por que isso? porque como a Febem a rebelião está acontecendo agora se eu entrar com uma chamada agora do que aconteceu de manhã vai ficar defasado aí já era então nós vamos entrar com um link ao vivo com a chamada vai ser ao vivo então você perdeu o trabalho? hoje perdi quanto tempo aqui dentro da ilha? uma meia hora nós ficamos, né Márcia? para montar essa chamada e dançamos isso é comum? muito muito comum por isso é que você está com essa cara triste assim? com essa cara de decepção e você Márcia? por que você ficou assim? pela mesma razão? é, porque a gente faz pega o pique e quando vê de repente derruba porque a coisa é bem factual mesmo e a coisa tem que ser ao vivo às vezes não é a gente fica naquela expectativa e tem que fazer, né? mas tudo bem trabalho morto nosso produto é altamente perecível como é que é? nosso produto é altamente perecível tem data tem prazo de validade às vezes cinco minutos perdeu agora é a hora do José Luiz da Atena seguir para o estúdio para apresentar o Cidade Alerta agora nessa hora que você faz esse trajeto para o estúdio você desce nervoso desce tranquilo desce de que maneira? normalmente desce tranquilo eu costumo me enervar quando eu chego no programa fala aí moçada esse aqui é o famoso ponto que é moldado no nosso ouvido vai aqui e é por esse ponto que o pessoal pilota o jornal que a Cris, a Neus e o Mineiro vão me passando as ordens do jornal e eu vou cumprindo eu sou um cara que cumpre as ordens mesmo arrisco como é que você chama as reportagens? as notícias? chamo vendo aqui no Telepronto a notícia sai aqui porque ninguém o cara pensa que você decora eu já falei um monte de vezes eu não consigo decorar nada é tudo escrito aqui para você entender melhor isso aqui é uma esteira olha que ele controla por esse botão ele tanto pode voltar com essa esteira como pode também olha vou inverter o botão agora e ela pode também ir para frente você está vendo? tudo isso daqui é o que está aparecendo na tela dele lá na frente e você vai compreender ainda melhor como é que funciona esse sistema alemão vem cá por favor vou mostrar aqui olha isso daqui é uma câmera aliás é uma tela um monitor de televisão que está de cabeça para baixo isso daqui é um espelho é um espelho que está projetando porque a imagem chega aqui invertida aí com esse espelho é projetado ele está lendo só que a câmera está aqui atrás você está vendo? olha está aqui atrás tem um pano um pano escuro para que a pessoa para que esse sistema não defina a imagem da câmera ou seja para que ela não apareça é tudo escurecido e a partir daí é como ele consegue ler através da lente é um sistema bastante sofisticado moderno e que ajuda muito na televisão e lógico que depois a notícia tem um comentário o comentário geralmente é um comentário pessoal mas na maioria das vezes ele já parte também com um consenso daquela reunião de pauta que eu te falei e o mineiro dá um conceito a Deus a Cris enquanto o Datena está lá embaixo no estúdio aqui em cima há vários profissionais que estão trabalhando para que tudo corra bem no decorrer do programa aqui é o chamado switcher é a partir daqui onde o programa está sendo rodado você vai entrar agora e conhecer um pouco mais de como é a vida na televisão ao vivo agora é o momento em que todos estão com atenção máxima uma concentração total aqui também está a Neuza Rocha que é a editora-chefe do programa ela está de olho nesse monitor aqui está prestando atenção a tudo o que está acontecendo aqui quem é quem aqui Neuza? aqui nós estamos o seguinte o Michel é o diretor TV o Maciel está colocando os VTs no ar esse rapaz está fazendo o GC ou seja colocando os letreiros os nomes a logomarca do Cidade Alerta no ar e a Cris é a editora-chefe do programa e está comandando através dessa dessa comunicação interna ela fala com todos os setores ela está avisando ela fala com o Datena que ela está falando agora ela chama a imagem ao vivo esse comando todo está aqui com ela nesse momento enquanto isso o Alexandre é o responsável por coordenar todo o tempo do jornal ele vai marcando as entradas de cada VT e cronometrando porque a gente tem compromissos com breaks e a gente tem compromisso de entregas de entregar o programa no horário X no horário de encerramento e aqui a gente trata de segundos enquanto a gente está fazendo o programa então é isso que está acontecendo agora ela está pedindo e daqui a pouco nós vamos entrar para break então ela está avisando todo mundo que nós vamos para break agora significa o que? intervalo comercial? o intervalo comercial exatamente dá licença que está chegando uma nova página aqui olha está chegando nesse momento uma nova página que estava na edição esse material editado e agora está chegando para a gente pôr no ar todo mundo vai receber essa mesma página chega a página e o VT da matéria e esse aqui entramos para break agora entramos para comercial e agora nós vamos paginar o próximo bloco nesse momento ela está paginando o próximo bloco é o juiz do pessoal do switcher e você vê como é que é um corre-corre todo mundo conversando e o apresentador está ouvindo toda essa movimentação lá no ar agora tudo isso só pode ir ao ar se tiver esse profissional que é o Geraldo que está fazendo toda a sonorização tudo que vem de fora dos links dos estúdios passa por ele ele é quem faz o controle do áudio o programa ainda está no ar e o assistente de produção está à espera na ilha de edição para levar a fita que ainda está sendo editada são 7 horas da noite e o programa termina em 20 minutos a entrevista tem que entrar de qualquer jeito de qualquer jeito mais uns minutinhos e ela já estará pronta a reportagem já está pronta agora agora tem que correr para colocar no ar mas ainda é preciso fazer as cópias do texto vamos acompanhando olha só como não dá para perder tempo os corredores parecem que não ajudam são longos e estreitos e agora agora estão mais compridos ainda e mais estreitos ainda mas que sufoco tem que tirar as ferrox ainda nesse meio tempo ferrox de todas as laudas para entregar nos diversos lugares que que põe o jornal no ar qual o primeiro lugar primeiro lugar é estúdio onde vai para o TP e para o assistente de coordenação no estúdio e quanto tempo você demora para fazer esse trajeto todo olha normalmente menos de um minuto passo largo apressado e a cópia já está no estúdio tudo bem deu tempo dessa vez foi por pouco todo esse trabalho depende cada vez mais da tecnologia computadores fax impressora celular rádio agora vou te levar nós vamos conhecer um pouco das máquinas que levam as imagens até você na sua casa o jornal tem uma hora certa para ir para o ar mas numa cidade como essa daqui de São Paulo muitas vezes as distâncias são maiores do que o tempo e é preciso correr é preciso correr muito para chegar aos fatos e trazê-los de volta e entregá-los para nós os telespectadores à medida que as cidades são maiores e o trânsito mais difícil jornalistas e técnicos tem que lançar mão de tudo que a tecnologia oferece para ganhar agilidade e tempo vamos conhecer um pouco dessas máquinas surpreendentes vem comigo a agilidade na informação é a marca registrada do Cidade Alerta desde a primeira transmissão do programa em 8 de janeiro de 96 as coberturas foram sempre ousadas e mobilizaram dezenas de profissionais para dar ao telespectador a maior riqueza de detalhes na queda do Fokker 100 por exemplo em Congonhas no ano passado o Cidade Alerta registrou com suas equipes o drama das famílias o trabalho dos bombeiros e o desespero das pessoas diante daquela tragédia meu Deus eu precisava ter alguém do meu lado não tinha ninguém eu precisava avisar alguém eu tentei entrar e não consegui foi terrível meu Deus foi muita gente morta foi muita gente morrendo foi horrível meu Deus ninguém sabe ninguém faz ideia do que aconteceu olha quando a gente vem para uma reportagem assim a gente imagina que que vai ver uma coisa muito muito triste mas isso aqui é demais né gente tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente qual que você quer primeiro você é o dinheiro dos mamonas eu era a boa é que eles consertaram o radar quebrou de novo o acidente com os mamonas assassinos também foi prioridade total de cobertura no Cidade Alerta cada etapa da tragédia que entristeceu o país foi mostrada numa cobertura ampla ampla que movimentou dezenas de profissionais da emissora incrível mas coisa feia nunca tinha visto até agora destroço do avião pedaço infelizmente a gente viu tem que falar pedaço as pessoas do jeito que estavam não deu para reconhecer ninguém nesses anos nesses anos todos foram muitos os momentos em que as equipes do Cidade Alerta presenciaram situações que escreveram páginas da história deste final de milênio boa parte delas está guardada aqui no arquivo de imagens da rede repórter são milhares milhares de horas de gravações os repórteres do programa se lembram de alguns desses momentos porque foram testemunhas oculares de episódios que nunca poderiam ser esquecidos uma vez eu fiz uma reportagem que foi um flagrante um acidente na Via Dutra eu estava em outra reportagem no Tietê procurando o corpo de um garoto que tinha desaparecido na enchente e de repente a gente ouviu uma explosão e foi um grande acidente quando a gente olhou os carros estavam assim em paralelo foi uma coisa que mexeu muito comigo porque as pessoas estavam nas ferragens pedindo ajuda e teve um garoto que ele queria alcançar a mãe do pai e o pai já tinha falecido e isso me pegou bastante quando eu olhei era algo bem simples e o simples é o mais importante gente eu vi um bombeiro limpando o uniforme do soldado babosa então ele que estava no Rio de Tietê há três dias tinha muito lodo muita sujeira ele limpando limpando tirando tudo aquilo quando eu olhei para aquilo eu não aguentei como vocês choraram o cinegrafista que trabalha comigo o Mário Pedro Bernardes veio até mim e eu pedi para ele voltar porque a imagem era para ser mostrada quer dizer o carinho do soldado eu percebi naquele toque ao limpar ao tirar a lama era como se ele quisesse proteger o amigo mesmo o amigo estando morto porque os bombeiros são fantásticos eles fazem de tudo para poder salvar eles tinham encontrado depois de quase três dias e ele estava limpando foi um ato muito carinhoso daquele bombeiro e quando eu vi eu acho que eu entendi o recado e foi por isso que eu chorei foi por isso que eu me emocionei muito e depois na rua ou mesmo na redação onde você toma o café onde você faz suas compras as pessoas sei lá eu chorei muito com aquela reportagem é bom que as pessoas chorem né quando a gente chega em casa a gente procura até se desligar um pouquinho da rotina dessa correria do dia a dia cobrindo a violência da cidade porque a gente tem que ter um nível mental de relaxamento tem que ter uma certa tranquilidade e se desligar dos problemas se não evidentemente você não tem condição de trabalhar com imparcialidade nesse tipo de cobertura que a gente faz há um ano e meio as coberturas do Cidade Alerta que já eram de causar inveja ganharam um reforço indispensável para tornar ainda mais ágeis as reportagens primeiro o Águia Dourada que chegou com toda a modernidade e tecnologia depois o Águia Dourada 2 que veio aumentar ainda mais a capacidade de cobertura ao vivo dos principais fatos em andamento a gente vai mostrar para você agora um outro recurso que é igualmente moderno e que facilita demais a mobilidade que facilita as transmissões ao vivo do Cidade Alerta você está vendo nessa imagem que vai sendo registrada pelo helicóptero Águia Dourada é a Motolin veja que lá na frente o motociclista vai pilotando a motocicleta e atrás de costas para ele está um cinegrafista o sinal que eles estão gravando lá embaixo está sendo transmitido ao vivo aqui para o helicóptero Águia Dourada você está vendo agora essa imagem como é que isso acontece o Jaime aqui Ulisses a gente tem um sistema de recepção que fica embaixo do helicóptero como você mostrou com essa recepção eu tenho esse recurso de receber o sinal da moto para vou te dar um exemplo com esse trânsito que a gente tem hoje em São Paulo a moto ela facilita muito a nossa vida ela tem um trajeto rápido sem precisar de ficar preso no trânsito e através dela há a possibilidade de a gente colocar um link no ar quer dizer fazer uma transmissão ao vivo no ar ok e é importante também que a gente observe para você é que a moto a partir do momento que ela já está se deslocando para qualquer lugar onde vai ser feita a cobertura ela já está fazendo essa transmissão ao vivo ou seja o sinal que ela vai gerando lá embaixo já vai sendo transmitido automaticamente para o helicóptero Águia Dourada que por sua vez retransmite este sinal para a Rede Record eu vou te levar para conhecer conhecer melhor um profissional que entra na sua casa e na casa de milhões de brasileiros todos os dias para muitos ele é quase como se fosse da família próximo bloco vem comigo hoje o Cidade Alerta tem várias marcas a linguagem simples a agilidade a postura crítica diante dos problemas sociais e todos esses elementos todos eles se concentram na figura e na personalidade de José Luiz Datena hoje nós vamos fazer o contrário todos os dias o Datena entra na sua casa hoje nós vamos para a casa dele vem comigo olha já que todo dia eu me permito tendo a sua licença de entrar na sua casa eu gostaria que você entrasse na minha agora eu queria convidá-los a conhecer o meu apartamento que fica aqui no bairro de Genópolis centro de São Paulo e a minha casa onde eu descanso onde eu leio os meus livros ouço os meus discos e me preparo para fazer o Cidade Alerta e com o mesmo carinho que vocês me recebem no seu lar eu gostaria de recebê-los no meu como diz o Goulart vem comigo bom estamos convidando então o telespectador da Rede Recó para entrar aqui quero deixar bem claro isso aqui é apartamento alugado não é meu ainda aquele quadro ali foi o diretor de jornalismo da Recó que deu o mineiro aqui são quadros de um amigo meu de Ribeirão Miranda belíssimo pintor pintor de primeiríssima qualidade esse sofá aqui eu paguei em três vezes paguei novecentos pila em três vezes babinho você está vendo esse aqui é o Júnior que é o mais descontraído ele que tem essa bochechinha parece com o papai você viu é o Zé Luiz da Atena Júnior Zé Luiz da Atena Júnior não é nada criativo né aqui é a dona Matilde que me carrega há vinte e dois anos esse é o Vicentão o Vicentão está aqui do lado esquerdo estou tentando levá-lo para trabalhar na Record vamos ver se ele trabalha o que você quer fazer na vida Vicentão cinegrafista quer ser câmera agora tem mais um né Luiz tem o Joelzão que mora lá em em Uberaba é casado casado com André quantos anos tem o Joel é vinte e dois vinte e dois esqueci de mostrar meu canarinho que canário que é esse aí esse aqui é o Luciano do Vale é o nome dele é é o nome em homenagem ao Luciano quando eu trabalhava na Bandeirantes ele canta que é uma barbaridade só quando ele vê gente importante assim ele fica inibido ah é vamos mostrar aqui primeiro né a sala os seus CDs é eu geralmente dificilmente assisto muita televisão normalmente assisto filmes né alguns filmes de aventura filmes de ação esse filme é legal acabei de assistir ontem olha o filme de ação deixa eu ver meu CD se eu acho aqui gosto de música popular brasileira gosto também do Zeca Pagodinho acho o maior barato mas eu gosto mais de música instrumental aqui tem CD do do meu filho misturado com eles são Miles Davis é gosto de música cadê meus CDs aqui Golden Hits né tem gosto de Frank Sinatra um estilo bem antigo então de música né é como eu né velho como eu e também gosto de Bossa Nova gosto do Chico Buarque de Holanda aqui tem o Armstrong mas é uma boa música com certeza né música que pode ser dessa galera aqui ao seu Valença ao Barra Malho enfim é um gosto muito variado BB King MPB4 é um gosto variado esse aqui é o da Joana quando eu fazia um programa com o Sócrates essa mina canta que é uma barbaridade né ela deu até uma dedicatória em cima Emílio Santiago acho barato enfim eu tenho um gosto musical meio variado e gosto também do Luiz Miguel eu acho que desses cantores novos de 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 bolero eu acho que ele é o melhor de todos como é que liga esse trem aqui Vicente é precisa fazer curso pelo visto né não eu não sei ligar esses aparelhos novos aqui foi no CD é o que eu tava gravando pra botar no carro meu carro não tem CD não não tem CD é um carrão mas não tem CD é uma Cherokee branca financiada em 24 meses mas comprei eu acho esse moleque um barato acho que ele canta uma barbaridade como canta como também tem CD do Gardel eu acho demais o Gardel tem lá na TV bom e você tá ouvindo portanto a música preferida do José Luiz da Atena olha só momento eeeh bolerão bonito legal né esse aqui é o quadro do Vicentão vem cá Vicentão essa mala que eu vou contar pra você que come isso aqui essa namorada do Vicente Natália que mora lá em Ribeirão você vê que não são até que não é grande não né Vicente é tudo quarto pequenininho mas é ajeitado é dá pra ficar bem confortável dá pra ficar confortável deu pra perceber que ele não gosta de buné né aqui eu também gosto muito de buné sabe o que que é Leão a gente compensa a falta de cérebro com um buné ele disfarça agora pro quarto do Júnior você tá dispensado Vicentão aproveita e eles pegam um papel de adoção e se alguém quer você isso aqui é o quarto do Júnior quarto de criança normal se bem que eu não sei se existe criança normal tem criança normal Leão você tem filho ou não é então eles são todos iguais agora o banheiro que ele não queria que mostrasse acho que não vai ter luz mas vem cá acho que dá pra mostrar quantos anos você tem? onze onze anos mas o cara deixa de ser criança com dezoito às vezes até mais aqui o banheiro dele só tem negócio de Playmobil Leão lego deu uma entregada legal no cara e a bola que o Júnior adora jogar a bola é o abajur tá ali à esquerda aliás essa bola lembra um pouco a cara da família todo mundo tem cara redonda aqui agora vamos pro meu quarto que é aqui do lado acho que não precisa nem mudar a luz nem nada olha aqui ó aqui do lado ó esse é um quadro que eu comprei naqueles programas como é que chama aqueles programas que vêm de quadro na televisão? é de leilões né? na TV a cabo não é isso? exatamente se comprou pela TV comprei pela TV comprei pela TV comprei e paguei 3,70 uma babinha é aqueles eu gosto desse cara eu rico então aqui é o lugar do seu repouso é aqui eu descanso de vez em quando eu descanso quantas horas você dorme por dia? eu não durmo muito não geralmente eu deito uma hora da manhã e tal acordo às sete oito horas da manhã é o máximo que eu durmo agora Matilde ele ronca? não isso é mentirosa ronco pra caramba aliás um médico me perguntou esse outro dia sou ronca? eu falei não sei eu durmo olha aqui ó biografias do Joyce do Santo Agostinho Drummond que eu gosto muito mas você compra pra ler ou pra empilhar só do lado da cabeceira? não eu leio leio e adoro adoro ler esse aqui por exemplo é o Gandhi que eu acho fantástico eu preciso muito ler o Gandhi quase que todo dia é um livro de cabeceira pra pra me acalmar um pouco que eu sou um cara meio nervoso isso me ajuda o computador é seu? é meu mas eu não gosto muito de computador não eu gosto mais da internet e entro pra me autorizar nas notícias mas com certeza o Júnior me dá um baile na computação essa molecada de hoje já tem a linguagem da cibernética nós não temos né a minha geração você é mais novo do que eu tô com 42 mas a minha geração não é muito ligada em computador não eu preciso usar porque hoje em dia você tem que usar mas não sou tão ligado a seu computador não quer aqui um armário? é aqui uma coisa de fresco é um negócio de closet ainda bem que é pequenininho não é igual o da Adriana Galisteu que tem 40 metros quadrados como ela lembra? ela tinha um closet de 40 metros quadrados e o Roberto Justus ela perdeu o Roberto Justus deve estar com o closet de 40 metros quadrados o meu closet não dá nem pra caber aqui eu preciso fazer um regime eu quase não uso as roupas tem que eu uso roupa tudo emprestado da televisão aqueles ternos pode ver que não tem um terno aí que eu não uso terno eu tenho pavor de terno só uso terno na televisão agora aí a piscina que desde que eu mudei pra São Paulo faz quanto tempo que eu mudei pra São Paulo? faz uns 4 meses, 5 meses peguei época de frio né não dá pra você usar a piscina como o condomínio é alto eu pulei nela umas duas vezes mesmo com frio só pra poder justificar pra pagar o condomínio é um piscinão bonito aliás o pessoal do prédio aqui é gente fina seu Chico a figura muito legal o zelador Marcelo o pessoal todo aí seu Zé hoje eu vou pular nela de novo já que ela apareceu na televisão bem agora a gente toma o café da manhã com o Daten olha só que mesa bonita que a Matilde aprontou aqui pra nossa equipe tem que dizer que esse café da manhã aqui é um café da manhã montado pra televisão porque aqui ninguém toma café da manhã a dona Matilde acordou cedo foi na padaria comprou isso aqui tudo que nós vamos se você viu o que aquilo é irmão se vocês quiserem ajudar a gente dá porque o resto vai ficar pra semana inteira como é que é o Daten em casa ele é muito exigente rigoroso chato como é que ele é? não não é não não é normalmente ele gosta de comer o que como não sou exigente e você como filho o que você acha do seu pai você assiste ao programa como é que é? assisto assisto todos os dias acho que ele é um paizão é difícil você ver um pai assim que te entende né que ele me entende bastante ele me apoia em tudo que eu quero fazer ele me apoia e eu acho que ele é um pai assim exemplar e você Júnior o que você acha do seu pai como é que ele é como pai pra você? fala que eu sou legal vixe vixe legal é pouco dá tudo o que eu quero bom o pai assim até eu quero também né? todo mundo quer agora Matilde ele você assiste ao programa ao Cidade Alerta todos os dias como é que é? assisto assisto você dá palpites pra ele olha hoje você foi bem fez um comentário bom não fez você fala alguma coisa do seu programa? não é muito difícil falar eu falo pra ele falar menos falar mais manso você tem medo é eu não gosto que ele fica brigando muito falando eu fico preocupada o Datena recebe cerca de 40 50 cartas por dia você chega a ler alguma delas? eu já li algumas você não fica com ciúme? não não fico o que você acha disso das pessoas que falam pra ele olha você é bonitão porque eu mesmo já vi várias cartas você é lindo maravilhoso tal o que você me deu? o que a prisão faz? não eu gosto eu acho legal só porque ele tá comigo né? eu gosto eu acho bonito ele receber carta ser homenageado e eu gosto você já recebeu alguma ameaça? você tem insegurança pessoal? como é que é o seu dia a dia? não recebi várias ameaças recebi várias ameaças eu não tenho medo absolutamente nenhum dessas ameaças porque o cão que ladra não morde eu tenho medo de quem não ameaça e tenho certeza que tem muita gente que não gosta de mim tenho certeza tem gente da polícia que não deve gostar de mim tem bandido barbaridade que não gosta de mim eu acho que tem eu tenho muitos inimigos que eu não conheço e eu não tenho medo de morrer não tenho medo de ameaça eu tenho tenho receio de algumas coisas que eu prefiro não falar por uma questão de segurança também mas medo realmente eu não tenho eu acho que seria até uma honra tombar lutando uma das marcas do Cidade Alerta são os efeitos sonoros e suas trilhas musicais sabe como é que é feito? vem comigo vai saber para se colocar um telejornal no ar um programa de televisão existe uma grande estratégia é preciso definir o público que público vai atingir quanto tempo ele vai durar e como é que ele convive com as outras atrações da emissora os encarregados dessas decisões conferem todos os detalhes do jornal desde de tom de voz do apresentador até a forma como as reportagens são feitas e até que tipo de música é usado para sonorizar o programa até aqui você conheceu todas as etapas da reportagem mas existe um setor específico que você vai conhecer agora que muitas vezes nem se percebe que ele existe mas ele está presente no seu televisor é a parte da trilha sonora e é nessa porta aqui parecendo um frigorífico que a gente vai encontrar o maestro Areton Salvanini e o Marcos Possato que são os especialistas na parte de trilhas sonoras é com esses equipamentos todos que são criadas as trilhas sonoras sim todas as trilhas da emissora são criadas aqui inclusive o Cidade Alerta entendeu nós temos aqui toda uma gama de japoneses alemães e outros bichos que possibilita a gente para fazer e criar orquestras e sons tudo de acordo com a necessidade entendeu cada botãozinho desse daqui é onde entra o instrumento né Marcos cada um desse daqui tem um instrumento aqui tem bateria está em estéreo tem contrabaixo metais temos piano militar cada um separado a orquestra inteira tem bom a partir do momento que isso tudo é definido nessa mesa de som é através do teclado que acontece o que bom aqui primeiro a gente cria tá nós fazemos assim assistimos às vezes trechos das reportagens essas coisas todas e sentimos o clima se é um clima mais agressivo menos triste então começa a parte de criação a gente começa a criar e a partir disso começamos a colocar instrumento por instrumento entendeu colocamos um teclado um piano aí vamos ver a necessidade de um de um metal de cordas tá então mostra pra gente por exemplo se eu te pedisse uma trilha pra um tema triste um tema dramático por exemplo como é que sairia isso bom por exemplo assim isso aqui piano e cordas perfeito se fosse o caso agora de a gente pedir uma trilha de movimentação uma correria policial uma perseguição por exemplo uma perseguição vai quer ver só solta aqui eu vou fazer a parte de teclado vai esse é o tema do Cidade Alerta você tem essa vinheta aí com essa aventura com pronto pronto é então você vai ver agora como é que ficou a vinheta do Cidade Alerta pesquisas e mais pesquisas são importantes ferramentas pro trabalho do diretor de jornalismo da emissora Luiz Gonzaga Mineiro é dele a palavra final do telejornal não com visão intervencionista mas com visão de ajuda não pode chamar outra coisa o esporte não está pagando não você está falando com quem? estou falando com a Cris que está lá no Twitter comandando o jornal ela vai passar orientação para o Datena e você está falando isso por quê? porque você está olhando o Ibope eu estou olhando o Ibope estou acompanhando aqui está certo e acho que o jornal precisa ganhar velocidade agora porque se o Datena reduzir a fala entre um VT e outro e falar mais sucintamente mais bravo a gente cresce as observações da Datena são um fator de equilíbrio do jornal ele dá a temperatura do jornal ele é o termômetro do jornal às vezes é necessário que ele faça uma fala mais longa que ele bata mais consistentemente está certo? além da estratégia conceito formato existe um comando que integra esse produto ao resto dos produtos da grade de programação de quem é esse comando? é o diretor artístico de programação que aqui na Record é exercido pelo Marcos Aragão que é uma pessoa que já estava aqui na televisão com uma visão de televisão profunda já conhecia conhece todos os caminhos dessa casa e é um parceiro que hoje tem dado as condições para ele trabalhar o Marcos Aragão tem uma visão clara desta linha popular com qualidade que a Record estabelece para fazer e é o parceiro o cara que te atende que ajuda que divide uma ansiedade que arruma um equipamento que corre atrás que divide um tempo que te facilita uma chamada é o cara que compõe eu diria que é o cara que dá o formato para você nesse processo é a parceria que você precisa sempre para cima o Cidade Alerta desempenha um papel fundamental dentro da programação da rede Record no produto Cidade Alerta ele agregou todos os fatores do jornalismo a ética a qualidade o conceito o conteúdo da matéria em si que é uma matéria são basicamente oitenta por cento de material é policial ele agrega todos os fatores que a própria Record busca é audiência qualidade conteúdo e conceito que essa emissora tem Virgínia Novique mostra a TV que você não vê Zapping amanhã dez da noite assista agora Leão Livre Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri